Abertura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vai, Ubu, amarelo Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vermelho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Boca Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vermelho Boca Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Oito